Olá, buscadora, buscador! Eu intenciono que você esteja muito bem e continuando a nossa coleção de geometrias sagradas, hoje eu vou te ensinar a fazer a geometria do mercaba a partir da semente da vida. Vamos lá? Para começar, nós vamos utilizar a régua para traçar retas que vão ligar os centros dos círculos que formam a geometria da semente da vida. E agora, vamos conectar essas retas para que forme dois triângulos, um virado para baixo e um virado para cima. Como essa é uma imagem tridimensional, o triângulo virado para cima, ele deve estar posicionado atrás do triângulo. do triângulo que está virado para baixo. Portanto, você não precisa arriscar por cima do triângulo que está virado para baixo, como está mostrado no exemplo acima nesse vídeo. E agora, nós vamos conectar as pétalas de dentro dessa geometria, de forma a criar um triângulo menor dentro do triângulo maior que está virado para baixo. E por último, vamos traçar retas que vão passar entre o meio do triângulo central e os triângulos externos. E você já pode, com a borracha, apagar as marcações feitas da semente da vida. E dessa forma, você já vai ter a geometria do Merkaba pronta. Se você busca aprofundar os seus conhecimentos sobre a geometria sagrada, sobre as mandalas, eu te convido a participar da minha comunidade de buscadoras no meu curso Despertar com Mandalas. Todas as informações ficam no link que está na bio. Até a próxima!